Policiais civis da 5ª Delegacia Regional de Polícia, o Genar, de Lusiana, cumprem nesse exato momento, aqui na Superquadra 12, em Cidade Ocidental, dois mandados de busca e apreensão. De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, nesse endereço funcionava um ponto de tráfico de drogas. Foram presos os quatro suspeitos, entre eles um casal, que alegou ser do estado do Amapá e que vieram traficar aqui no estado de Goiás. Mas não deu muito certo para eles, porque agora eles estão na cadeia. A gente recebeu informação dessa rua, aqui em Cidade Ocidental, que estaria ocorrendo um tráfico de drogas aqui. Segundo o relator, a denunciante, falou que aqui é um lugar já conhecido. Há muitos anos que aqui funciona um ponto de tráfico de drogas. Seriam várias casas e a gente conseguiu identificar três delas, que seriam os pontos de armazenamento e venda de drogas. Então a gente representou junto ao Poder Judiciário para o mandado de busca e apreensão aqui no local. E hoje a gente está dando cumprimento nesses mandados. A importância, isso comprova a importância da denúncia, né, doutor? Exatamente. Principalmente o tráfico de drogas, né? A grande maioria das investigações partem dessa denúncia. Então a gente valoriza muito e depende muito dessa informação chegar até a polícia, né? Que a população leve essa informação para a polícia. Vale a pena apresentar, doutor, que essas informações, o denunciante é mantido o sigilo. Com certeza. O sigilo é absoluto e a gente garante que toda informação que chega para a polícia civil, ela é apurada. E se de fato ela proceder, a gente vai fazer uma operação em torno ali daquela denúncia. No local, que tipo de entorpecente foi encontrado, doutor? Bom, aqui a gente encontrou várias porções, né, de crack, de cocaína e de maconha. Uma quantia em dinheiro e balança de precisão. Quantas pessoas presas ao todo, doutor? Bom, até agora estão indo, as quatro pessoas estão sendo presas, né, e serão autuadas por tráfico de drogas. Mas esses, os quatro presos, já possuem passagem pela justiça? Alguns sim, alguns estão, inclusive, estão no regime semiaberto, né? A gente vai verificar na delegacia, inclusive, se há algum mandado de prisão para algum desses conduzidos. Vamos puxar a ficha para ver todas as passagens, né? E eles responderão aí pelo crime agora, sendo autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Obrigado, doutor, pela entrevista. Beleza, obrigado. Obrigado.